Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Valparaíso, uma vistoria que a gente está fazendo nesse sábado muito especial. Estamos aqui na praça que vai se tornar um parque aqui na Avenida Atlântica, que todo mundo conhece nessa ligação de Santo André com São Bernardo. E mostrar para vocês, estamos aqui com o pessoal da comunidade do skate, que nos ajudou. Aqui foi a primeira pista de skate de Santo André e que agora a gente está transformando num parque de skate, mas junto com vários outros equipamentos e a gente está vendo aqui as obras já em estágio avançado. A gente quer até o início do ano que vem entregar esse novo parque para essa região do Valparaíso e para toda Santo André. Nós vamos ter aqui, além da pista de skate, que foi inclusive concebida, desenhada pelos skatistas, a gente vai ter playground para as crianças, a gente vai ter uma quadra poliesportiva, o espaço pet, que está mantido e a gente vai fazer ele novinho, academia ao ar livre, pista de caminhada e também tem o equipamento de bote aqui para essa comunidade que a gente vai reformar. Então, são todos os equipamentos que compõem os nossos parques nessa antiga praça que está se tornando o equipamento mais completo de cultura, de esporte e lazer e mantendo essa tradição do skate que nasceu aqui em Santo André, nessa pista aqui e que agora vai ganhar um novo equipamento, praticamente um parque de esportes radicais que a gente vai ter aqui, em especial para o skate e com todos os outros equipamentos que a gente tem nos parques da cidade. Valeu, abraço!